O saldo é resultado de exportações que alcançaram mais de 14 bilhões e 900 milhões de dólares e importações de mais de 12 bilhões de dólares. O maior crescimento foi registrado nas exportações de produtos básicos, que subiram 30% em janeiro. Os destaques foram soja em grão, minério de ferro e petróleo bruto. Os principais países compradores do Brasil foram China, Estados Unidos e Argentina. Já os países que mais venderam para o Brasil em janeiro foram China, Estados Unidos e Alemanha. As exportações brasileiras cresceram para todos os principais mercados. Destaco aí os Estados Unidos com o crescimento dos manufaturados de 3,9%. É o principal destino dos produtos manufaturados brasileiros, mas também cresceu em taxas bem significativas para a Ásia, especialmente para a China, por conta de maior demanda chinesa por petróleo, minério de ferro. Ele é um grande destino dessas mercadorias brasileiras. Esse foi o melhor resultado da balança comercial brasileira para o mês de janeiro, desde 2006, quando o superávit chegou a mais de 2 bilhões e 800 milhões de dólares. Segundo o governo, resultado positivo da balança comercial foi influenciado pela recuperação do valor das commodities. Matérias-primas produzidas em larga escala e que tem os preços definidos pelo mercado internacional. O resultado positivo acompanhou a tendência de 2016, quando a balança comercial brasileira registrou o recorde de quase 48 bilhões de dólares. Fechamos o mês com o saldo no azul, com o crescimento do volume de comércio. Já dá algum sinal de recuperação da economia, porque demandamos mais produtos, mais insumos para a nossa produção e esperamos que isso se mantenha ao longo do ano.